Música Fala meu povo, como é bom estar começando mais um Papo de Fogão Hoje aqui em Natal com o Samio Brutini do Salipepe Bistrô Seja bem-vindo meu amigo, tudo bem? Prazer estar aqui, tudo ótimo Prazer enorme receber vocês Gente, vocês que não conhecem ainda, vocês tem quanto tempo que abriram o restaurante? Um ano Um ano, abrindo em plena pandemia, é muita coragem Em plena pandemia Samio, ele é brasileiro, mas você foi muito cedo para a Itália, né? Minha mãe é italiana, meu pai é aqui de Natal Eu nasci aqui, mas já de pequeno eu fui morar lá e retornei um ano e meio atrás Entendi O tempo de organizar as coisas, a gente já partiu com o restaurante Abriu o restaurante Gente, é muito aconchegante lá, vocês tem que conhecer Mas vamos lá, o que é que você vai preparar pra gente hoje? Hoje vão ter duas receitas, tá? Ele vai fazer duas receitas lá do restaurante dele Que são fantásticas Vocês vão ver aí É, a primeira, Fernanda, é uma das mais tradicionais receitas, mais conhecidas receitas italianas É o ragu, ragu alla bolognese Simplesmente refazer aqui a receita tradicional, né? Porque existe uma, a diferença de outras, existe uma receita oficial do ragu alla bolognese, né? Então, vamos... A primeira coisa diferente é a carne, não é isso? Exatamente, primeira coisa Bom, a primeira é a paciência Quem quiser fazer um ragu alla bolognese Tem que ter, viu? Verdadeiro, se arme de paciência Que esse é o primeiro ingrediente Porque são horas cozinhando no fogão Não tem como fazer Tem como fazer um molho de carne moída Bom, ligeiro, mas não vai ser um verdadeiro ragu alla bolognese Bom, vocês já devem ter visto aí a receita, certo? Mas, se não deu pra anotar Você abre aí a câmera do seu celular Bota aqui nesse QR Code Que vai cair exatamente na receita que ele tá fazendo, tá? E aí, você aproveita, vai lá, siga a gente Precisa que você vai lá, siga a gente no Instagram Comente, compartilhe Ajuda a gente a levantar e lá, a movimentar o nosso Instagram E depois se inscreva no canal da gente do YouTube E logo depois do programa Tanto no site da gente, www.papodefogão.com.br Ou no blog do BG Da Paraíba e do Rio Grande do Norte Vocês vão ter essa receita logo depois do programa Vamos lá, vamos lá começar a moer Então, a gente tem a carne moída, como você tava falando Que ela, obrigatoriamente, tem a parte suína e a parte bovina Na receita tradicional é 50 e 50 Eu, pra fazer um molho um pouquinho mais leve Eu uso um terço de carne bovina e dois terços de carne bovina e um terço de carne suína Certo? As carnes, elas são mais gordurosas Mais gordurosas O ragu, ele tem que ter uma base bem gordurosa Qual é a carne que você usa pra fazer? Eu uso suína barriga Certo Fresca de porco e da bovina eu uso assém Gente, nós estamos gravando aqui na Criare de Natal Certo? Essa loja maravilhosa Que o pessoal tem aqui um atendimento muito legal Como todas as Criares O pessoal é muito bem treinado Mas aqui é assim, é fantástico, viu? Aquecemos o azeite Começamos com a cebola Aqui, paralelamente, a gente fez um brodo Certo Seria um caldo de legumes Aqui tem o que? Aqui tem cebola A folhagem e o talo de cima do salsão Alguns pedaços de cenoura Uns pedaços grandes de cebola A gente acrescenta a cenoura E agora vamos acrescentar o talo de salsão Meu querido, me conta uma coisa Como é que foi a história do restaurante? Muitas pessoas começaram sempre a me falar Sam, você tem que abrir um restaurante Isso lá Em 2019, eu estava morando perto de Florença No Chianti Na região lá dos Vinhedos E com um amigo, que é um enólogo A gente teve a ideia de abrir um restaurante lá Na praça de Greven Chianti Quando a gente fez a oferta pra comprar o local Chegou a pandemia Aí durante a pandemia O que eu sempre quis retornar Eu não voltava por conta das minhas filhas A mãe delas decidiu retornar ao Brasil Aí eu aproveitei e disse Então finalmente posso voltar ao Brasil Nisso eu já estava casado com a Jéssica Com a qual a gente já tinha esse sonho De abrir o restaurante lá Aí como mudaram os planos Mudou o país, mas o sonho continuou mesmo Com o mesmo conceito que era lá A gente tentar manter os pratos tradicionais Sabores tradicionais da cozinha italiana Gente, a mágica da televisão, é claro Vocês viram aí o reloginho passando Aqui já deu uns 15 minutos Isso, fogo baixo Cozinhando tudo lentamente Quando ela estiver bem sequinha assim Você pode ir regando com o brodo Se secar muito a gente pode botar um pouquinho do brodo Pra não queimar, certo? Tá Agora vamos com a carne Agora fazemos o seguinte A gente dá uma temperada Com pimenta do reino Um pouquinho de sal Nisso eu aumentei o fogo Pra gente dar uma selada na carne Pra depois dela perder a cor vermelha Certo Ela pegar uma cozinha, a carne toda É que a gente vai acrescentar o molho E aí deixar esquecer oito horas de fogo Aí esquece Aí se bota o fogo no mínimo No mínimo No mínimo Na menor boca que vocês tiverem Aí ele tem que ficar só fervendo assim Bem devagarinho Ó, você vê já pegou uma cozinha Eventualmente você pode provar Quando ela pegou a cor aqui Pra ver se tá mais ou menos com um monte de sal Lembrando que ele vai apurando o sabor Né, então ele não tem que tá Já no ponto de sal Tem que tá no ponto pra menos É Né, porque ele vai apurando o sabor Ele vai apurar E senão se você colocar já a quantidade de sal Ele vai ficar super salgado Exatamente Agora molho e? Agora é o molho Quanto tempo aí? Mínimo uns três horas Né, mas quanto mais cozinhar A gente lá cozinha uma média de seis a oito horas Tá Porque você vai ver que o ponto da carne tá bom Quando ele vai criar um extrato de óleo aqui em cima É o óleo que a carne vai soltar Isso só acontece depois umas No mínimo umas três horas de cozimento Tá E quando for secando você vai colocando Aí conforme for secando A gente vai colocando o brodo Né, pra dar uma justa cremosidade ao molho Bom gente, agora a gente vai fazer o seguinte Vocês vão ver Rodar o reloginho aí Daqui a pouco a gente volta com a Isso Já organizada aqui, né? Perfeito Vamos lá? Vamos lá Bom gente, a mágica da televisão A gente já deu uma organizada aqui Já colocamos água aqui pra ferver Ele vai colocar massa agora pra Isso E aqui eu queria que vocês vissem aqui Como é que tá o ragu Colocamos água na... Sal na água Né, eu vou dar uma dica muito importante Agora no final, quando a gente for fazer É o grande segredo que dá a liga do molho com a massa É na finalização, né? O que geralmente se faz é Escorro o macarrão Pego o molho, junto, misturo e sirvo, né? Então é muito importante que a gente chama a mantecatura Que geralmente se pensa que se faz só no risoto Mas na massa É uma parte muito importante Então vamos lá Qual o segredo? Faltam uns dois minutos pra massa ficar pronta Você vai precisar de uma outra frigideira, né? A gente pega outra frigideira Aproveitar aqui Vou abrir aqui Pode ir fazendo Gente, vamos abrir aqui esse vinho aqui É um vinho português, certo? Que você trouxe Quer falar um pouquinho do vinho? Ele é um blend Muito bom Muito bem equilibrado Vinho 2018 Que combina bem Tanto com a carne Mas sendo um prato de massa, né? Ele não é tão forte Eu tava achando que eles... Italiano, né? É, eu já tava aqui esperando um barolo, né? Um brunelo de Montaltino, né? É, era bom Vamos lá, vamos lá Sacanagem, né? Então Que só pra não passar o ponto da massa, tá? O que é que eu fiz? Eu reservei um pouquinho da água de cozimento Corri a massa Troco aqui a frigideira Esquentou uma esquentada nela Aí que eu não acrescento todo o molho de uma vez A gente bota uma base pra temperar a massa com molho E deixa uma parte pra colocar em cima Depois empratar, certo? Vamos virar o macarrão Isso daí é a porção pra quantas pessoas? Quatro pessoas, né? Isso Aí aqui a água onde... Do cozimento Do cozimento Lembrando, gente Se beber, não dirija O risco é muito grande Tá tendo blitz em tudo quanto é canto E isso não só aqui no Rio Grande do Norte Mas em todas as cidades No Brasil inteiro Não se arrisque E você, ó Menorzinho de 18, ó Nada de bebida, tá? Deixa pra beber depois dos 18 Ok? Agora, ó Quando o líquido em excesso Tiver evaporado Tá pronto Vamos montar o prato? Bora Agora vamos provar dessa maravilha, né? Vocês viram aí Ele demora, gente Mas fica muito saboroso Eita, delícia O cheiro tá fantástico Valeu a pena esperar? O ragu simplesmente desmancha na boca E é super saboroso Muito saboroso mesmo Gente, vamos fazer o seguinte Vamos dar um pulinho ali Em João Pessoa No Sargaço Bar e Restaurante O chefe Erivan vai fazer A tábua marítima Gente, é fantástica Um prato muito sortido De frutos do mar Vocês vão ver Depois vamos para os nossos comerciais Daqui a pouco a gente volta Com mais Papo de Fogão A dica rápida de hoje Vai ser aqui em João Pessoa No Sargaço Onde o chefe Erivan Vai preparar pra gente O que, meu querido? A tava marítima Que é o sucesso aqui do Sargaço Que é o prato Que os clientes pedem mais É isso aí Vamos lá? Vamos começar? Vamos sim Panela já quente Tá tudo quente Tá tudo quente Vamos com a manteiguinha de ervas Ó, quem quiser Depois vai lá Nas redes sociais da gente A gente ensina a fazer Essa manteiga de ervas Aqui também, tá? Essa manteiga de ervas Vamos puxar o camarão Com a manteiga Tá Querendo essa receita Tá vendo aqui esse QR Code Abre o seu celular Bota aqui nesse QR Code Que você vai cair exatamente Na receita que a gente tá fazendo, tá? Aproveita e segue a gente lá No Instagram do Papo do Fogão Vamos lá Vamos lá Pimentinha do reino Certo Analisar aqui Fruto do mar Certo Como é que é esse tempero de fruto do mar? Você faz ou você compra? A gente compra ele Compra ele, né? Já pronto Certo Tá É bem rápido É bem rápido É bem simples também Bampou o alho Tá Alho Gente, aqui o polvo Ele já tá cozido Já vem da central Ele vem cozido De lá Certo Aqui a gente só faz Dá uma leve salteada nele Com alecrim, alho E a delícia do mar Certo Pronto O camarão já tá pronto Certo Vamos puxar o polvo agora Agora vamos finalizar esse polvo E tá quanto tempo aqui no Sargassi? Ah, é fazer seis meses Que eu tô aqui no Sargassi É? Seis meses Aí o polvo também vai e leva o alho Hum Alecrim E com uma boa manteiga Isso É top Aí junto dela a gente já vem com o espeto de lagocha Que a gente já deixou ele já pré-cozido Só pra gente dar uma leve esquentada nele aqui Entendi Certo Finalizando A gente já pode botar isso aqui junto Hum O espeto Que a gente já vai fazer a montagem Pegar a batata ao murro A batata ao murro Já joga aqui dentro também Já para dentro Que ela vai absorver os sabores que estão ali Exatamente Do polvo, da lagosta Já joga a manteiga Mais manteiga E ervas Manteiga é vida, né? Que nem peco, né? É ótimo Ave Maria Agora montar o prato já tá ok Tá tudo ok? Já E essa manteiguinha de erva, né? Aham Vamos finalizar com a cebolinha aqui Rapaz Pode pegar aí e experimentar Pronto, então a gente já finalizou Ela tá pronta, né? Pouco Só pra gente saborear ela Que negócio bonito Tá bonito e gostoso, né? Bom gente, chegamos na melhor parte Vocês não tem noção do aroma que tá subindo aqui E aqui você tem duas formas Uma é como a gente vai comer aqui agora Que você vai botar aqui no pratinho pra gente comer Ou então, como isso aqui normalmente é pra compartilhar Normalmente é em família Aí você pode ir piscando aqui mesmo, né? É aí mesmo É bem Crocante, né? Muito crocante, muito saborosa Bom demais, né? Bom é pouco, né? Homem O sabor da manteiga O sabor do alecrim Muito bom Tá bom mesmo? Muito obrigado Tá muito bom Lembrando, gente Se beber, não dirija Não vale a pena O risco é muito grande E você menor de 18, ó Pode beber não, viu? Deixa completar 18 Aí você bebe o que você quiser É verdade Amigo Obrigado, muito obrigado Parabéns pelo prato Vindo a João Pessoa Não deixe de vir ao salgaço Começa a Taba do Mar, não é isso? Taba Marítima Taba Marítima, excelente Estamos de volta com o Papo de Fogão Vocês já viram aí duas receitas, né? O ragu a bolonhesa e a Taba Marítima São pratos maravilhosos A Taba Marítima também Ela é especial lá em João Pessoa Viu, gente? E aqui nós estamos com o chefe Sâmio Do Salipepe Bistrô Que ele vai preparar agora pra gente Um risoto de polvo, né? É isso? Exatamente Nosso risoto al pulpo Tá Gente, ele faz o polvo De uma maneira bem diferente, tá? Ele vai mostrar aqui pra vocês Como é que é o processo Quanto tempo mais ou menos demora Pra fazer o polvo? O cozimento dele é aproximadamente Uma hora por quilo De polvo Certo Então no caso eu peguei um polvo aqui De um quilo E o cozimento dele é Isso aí Na faixa de entre 50 e 70 minutos Certo Que ele vai cozinhar de uma forma diferente E que vai dar um sabor enorme ao polvo Eu já comi esse prato lá no restaurante dele Foi por isso que eu falei Não, vamos lá gravar Pra mostrar pro poker Vocês tem que aprender a fazer esse prato E também não tem uma coisa assim Muito diferente O arroz, gente Ele já trouxe aqui Com o grão Ele já pré-cozido Se você não sabe como fazer Corre lá no Instagram da gente Ou no canal da gente do YouTube Ou no nosso site www.papodefogão.com.br Que lá a gente ensina A como fazer esse pré-preparo Do risoto, tá? Porque isso aí você já deixa pronto E aí quando você quiser receber Você até tira uma onda com os amigos Porque aí você pode fazer vários sabores, né? Porque a base dele já tá pronta Exatamente Não é isso? Isso mesmo Vamos lá? Vamos começar? Vamos lá Então Que tal polvo? Importante Tem que bater no polvo O polvo a gente dá uma É a famosa surra no polvo Uma boa surra no polvo E eu acho o único fruto do mar Que ele é melhor decongelado Do que fresco Porque depois da surra A gente congela e decongela ele Isso vai romper mais ainda as fibras E ajuda Para ele não ficar duro e boa gente Exatamente A gente vai fazer a base aqui Fogo médio Acrescentar um pouquinho de azeite Só deixar Dar uma esquentada aqui No Um azeite Hum A gente pode jogar o polvo Ele inteiro, tá? Hum Quando a gente for servir A gente vai cortar Os tentáculos do polvo É a cabeça Vai tudo Você aproveita tudo A gente vai dando aquela selada no polvo Olha como ele vai ficando bonito Olha só, gente Que é bem rápido Se dá essa selada Aí agora a gente vai Colocar o molho de tomate E que esse líquido que ele vai soltar Vai dar todo o sabor Exatamente No molho E é o que você vai usar Para o arroz, não é isso? Exatamente Vamos dar Uma temperada Hum Sal e pimenta do reino Sale e pepper Sale e pepper Lembrando, gente Que aqui é o mesmo processo Do ragu, tá? Você não pode colocar muito sal Porque ele vai apurar Não é isso? Exatamente E aí se você colocar muito sal Ele vai ficar Bem salgado Seria bom encontrar o ponto certo do sal No final do cozimento Mesma coisa aqui O ragu Com brodo A gente deixou esse brodo aqui Preparado ao lado Porque conforme for Se for secando Demais o polvo A gente vai adicionando Um pouquinho de brodo Certo Pode cobrir E deixamos cozinhar Daí Como o polvo tem um quilo A gente já sabe que No mínimo uns 40 minutos Vai cozinhar Após Bota um timing Após 40 minutos O segredo para saber O cozimento é Isso aqui O garfo, né? A gente só pega na base Do tentáculo A parte mais grossa A gente vai colocando Mostra aqui para a gente Não vai estar pronto ainda Mas é bom vocês fazerem um teste Já no início Para ver a diferença Que vai ter, né? Você pega o polvo Aqui na base Só que você vê Que está bem difícil De enfiar o garfo agora É difícil de enfiar E difícil de tirar Tem que fazer Bastante força Para o garfo entrar lá dentro O cozimento vai estar Certo Quando O garfo Entrar bem macio Entrar na carne Bem macio Sem ter que fazer força Maravilha Então vamos cobrir Guardar uns 50 minutos Aí a gente volta Para ver o ponto do polvo Bom, gente Vamos para os nossos comerciais Agora a gente vai dar Uma geral aqui Daqui a pouco a gente volta Com mais Papo de Fogão Estamos de volta Com Papo de Fogão Hoje aqui com o chefe Samuel Do Salipepe Bistrô aqui de Natal Está preparando aqui Para a gente Um risoto de polvo Tá? Aqui vocês já viram Como é o preparo Aí ele passa uma hora e meia Uma hora, né? Uma hora e pouquinho Uma hora Uma hora no fogo Tá? Aqui ele já tirou Já cortou O polvo Mostra só Levanta aqui um pouquinho Para as pessoas verem O tamanho dos pedaços Que você cortou Isso Está vendo? Essa parte dos tentáculos Pode cortar em cubinhos E a gente deixa Alguns tentáculos Maiores Para finalização do prato Finalização decorar, né? Exatamente Gente, aqui não tem o que fazer Você fez aquele processo inicial Que a gente mostrou aqui É botar no fogo De vez em quando Vai dar uma regada Se precisar, né? É, se precisar Nesse caso, por exemplo A gente não precisou Mas se deixa ali Porque tem a segunda utilidade O cozimento do arroz Se não for bastante O líquido do molho A gente vai acrescentar o brodo Tá Vamos lá? Vamos começar o risoto? Eu vou Importante Os líquidos Que se colocam No risoto Para o cozimento dele Estarem sempre fervendo É porque, gente Quando você usa O A base fria Ou o molho frio Você vai Friar Vai abaixar Vai abaixar a temperatura Do processo Do processo Do cozimento Do arroz Como o arroz aqui Está pré-cozido Nos casos é um carnaroli Que a gente usa Tá É Portanto a frigideira Bem quente Não acrescentar Nenhum líquido Nenhum óleo Tá Um arroz pré-cozido Não precisa Não precisa O arroz aqui Já está quente Os nossos dois líquidos Cozimento Estão fervendo A gente vai acrescentar Para dar andamento No cozimento Do Do arroz Esse molho Ele vai transferir Todo o sabor Para o arroz Tá Então por isso Que Você tem que usar Esse molho aí Porque senão Né Porque tem uns Às vezes a gente já Come uns risotos De De polvo Né Que não tem gosto De nada Né É E o polvo duro É Gente E como isso O É frutos do mar Né O polvo Ele trouxe aqui Um Um vinho branco Deixa eu enxugar aqui Para Acompanhar Né Exatamente Lembrando pessoal Não bebeu Ó Nada de digestão E você menor De 18 Deixa para tomar Depois do 18 Viu Esse negócio Já está Cheiroso Você deve nunca Exagerar No Na quantidade de líquido Ou molho No cozimento do arroz Né Ele tem Sempre Tem que ficar Mais ou menos No nível Mexer Energicamente Obrigado Salud Saúde Conta Para ir para o pessoal Como é que aquele Menu de degustação Que você tem Como é que é Como é que são os pratos Carro-chefe Nosso é o menu Degustação Né A maioria das pessoas A gente começou a ficar Bastante conhecido Por essa questão Do menu degustação Para dar oportunidade De se provar mais coisas Né O menu Ele é feito Uma degustação Das nossas três entradas Aí o cliente Aí o cliente escolhe Do arroz Do arroz ao dente Ele custa 130 reais Para duas pessoas Para duas pessoas Com as pessoas Comerem bem Com a entrada Os pratos principais E a sobremesa E a sobremesa Tá E o menu dois São duas entradas Uma opção de massa E que é o mais Digamos Segue mais a tradição Italiana Né Que é a entrada Primo piato Que é massa Ou risoto E o segundo piato Segundo prato Que é Tem que ser uma proteína Aí nesse caso É o Strachete Al balsamico É um filé mignon Cortado em tiras Servido sobre uma cama De rúcula Com lascas de parmesão E o creme De vinagre balsâmico Que a gente mesmo faz E a sobremesa Aí o menu dois São 140 Bom gente Eu vou fazer o seguinte Organizar aqui Enquanto está terminando aqui Nós vamos organizar Para chegar na melhor parte Que é a hora de provar Comer essa delícia Então Risoto pronto Desligar o fogo Tá Uma parte muito importante Que é a mantecatura Tá Então Se sai da Superfície quente Aí eu adiciono Azeite extra virgem Salsinha fresca Certo Se coloca agora Senão ela perde o frescor Lembrando gente Essa receita Pega aí A câmera do seu celular Abre aqui No QR Code Você vai Pode ir fazendo Ok Você vai ver Essa receita Que ele está fazendo agora Tá E as outras receitas Também já estão lá No nosso Instagram E depois Corre lá no Youtube da gente Que a gente coloca Normalmente na quarta-feira A gente já coloca A receita Da semana Que vai ser no programa Do final de semana Tá Azeite Salsinha Um pouquinho de manteiga Manteiga Pra dar sabor E cremosidade Isso Você vê como dá liga né É Tá tudo bem cremoso Vamos montar o prato Vamos lá E aí Bora comer meu povo Chegou na melhor parte Vamos lá meu amigo Vamos Rapaz Tá muito cheiroso O molho de tomate Assimilou todo o sabor do povo Ele não é ácido Tá Porque Né Normalmente O molho de tomate Muitas vezes Ele fica ácido Mas não Não é O arroz Tá maravilhoso Amigo Muito obrigado Obrigado Você Gente Durante o programa Vocês já viram aí O telefone deles Tá É só ligar Fazer a reserva É bom reservar antes Tá Pra vocês É Temos poucas mesas Poucas mesas Né Então Realmente E o local lá Vale a pena vocês conhecerem Viu Vamos lá Semana que vem Tem mais papo de fogão Só que dessa vez Papo de fogão raiz Feito aqui em Natal Com Zé Reheira E Kennedy Lá do Beco da Lama Que vocês vão ver aí Os pratos especiais Para o seu carnaval Até lá Espero pra É Olha Já tá Já tá Um danado Já tá um danado Peraí que o microfone Tá saindo Aí E você casou Com a mulher daqui É Uma Quase Então Peraí Peraí Vai pro zero Vai pro zero Pega Suei mais agora 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 Suei Tem bastante familiaridade Familiaridade Com fogão Hum Olha aí que agora vai ter o desfile Rapaz A equipe vai ficar sem comer hoje Viu Acho que essa Essa tábua aqui vai ser só pra mim hoje Se eu quiser 제 flhee É Agora É É É É É É É É É Legenda por Sônia Ruberti